Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita, e eu soltei na última terça-feira um vídeo sobre o U2. Cara, eu não sei, eu acho que eu fiquei muito animado falando da discografia dos caras, e eu acabei não dando tanta atenção pra aquele que seria o foco do vídeo, né? Eu falei, falei de todas as músicas lá, mas depois eu fui ver e falei, cara, falei muito pouco sobre esse disco, que é o meu favorito da banda, que é Actun, Baby. Cara, disco de 91, eu acho que mesmo que você não seja fã do U2, alguma música desse disco você conhece, se você conhece, se você gosta, se você não conhece, quer conhecer agora nesse vídeo, Se você não gosta também, deixa um comentário aqui, já se inscreve no canal, deixa um gostei aqui nesse vídeo, ativa o sininho, aquela coisa toda que a gente sabe bem que ajuda pra caramba. Cara, esse disco aqui é responsável por tornar o U2 mega, tá ligado? Porque assim, eles já tinham lançado o The Joshua Tree, que tem pelo menos 4 grandes hits, mas agora o U2 muda, e na turnê desse álbum aqui, eles vão meio que mostrar o que é um mega show, que é Azul TV Tour. No outro vídeo, eu falei que esse disco inaugura o que a gente chama de fase europeia do U2, aí alguém pode ter pensado, ué, mas U2 é europeu, né? Os caras são irlandeses. Sim, porém, eles tiveram essa tal dessa fase americana, que é muito presente no Joshua Tree. Agora, eles vão pra Berlim, né, eles vão gravar com dois produtores, que são o Daniel Lanois e o Brian Inno, né, o Brian Inno, que é um grande parceiro do U2, um grande parceiro do Bonovox, por um tempo ali, dá pra pensar até que ele é quase como se fosse um, sei lá, um quinto membro da banda. Uma banda que tá com a mesma formação desde o início, né, o Bonovox, The Edge, Adam Clayton e Larry Millen Jr. Então, cara, quando você começa a ouvir esse disco e vem a primeira faixa, Zoo Station, você percebe que alguma coisa tá acontecendo. Você percebe que a parada tá diferente. O som do U2 é outro nesse momento, tem uns efeitos, umas coisas ali que parecem um pouco mais eletrônicas, coisas que a banda não tinha feito ainda. E, nesse sentido, eu acho que Zoo Station é um grande cartão de visitas pra esse disco. Ela não tem aquele... a característica do que seria o pop ali do U2, né, ela é diferente e mostra que a banda tava disposta a mudar, né, a banda aqui em estúdio. Na sequência, Even Better Than The Real Thing. Cara, eu gosto muito do Bono cantando o começo dessa música, ele faz a voz um pouquinho mais baixa, né, não tô falando de tom, tô falando de volume mesmo, tô falando de altura. Tem uns efeitos, umas paradas assim, mas quando chega no refrão, You're the real thing. Cara, esse negócio me ganha, mas me ganha de uma maneira, e tipo, se eu já não tava vendido pro disco na primeira faixa, nessa aqui, não teve mais jeito. Cara, o disco tá... ele é de 1991, ele vai fazer aniversário agora, né, 32 anos agora, em novembro. Já teve edição comemorativa, já teve tudo, mas pra mim é o disco mais memorável dessa banda maravilhosa. E o U2 é aquilo, né, tem gente que gosta, tem gente que odeia, quem gosta costuma gostar muito, e quem odeia realmente não suporta ouvir. Falando em não suportar, tem gente que é até fã do U2, que não aguenta mais a próxima música aqui, que é One. Cara, eu me lembro até hoje, velho, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu pensei que eu tava diante de uma das músicas mais bonitas que eu já tinha ouvido na minha vida. E, cara, eu acho que o Bono tá no auge do talento vocal dele nesse álbum aqui, cara. Putz, velho. Sabe, quando ele começa lá... Pensa, cara, eu podia ouvir essa música por horas, sabe? Eu não sou dessas pessoas que enjoou de One. E aí tem uma história curiosa aqui, né, a próxima música, Until the End of the World, que entrou na trilha sonora do filme Until the End of the World, do Vin Vanders, eu já mostrei no outro vídeo, é uma letra baseada aqui na traição de Judas, né, no beijo de Judas, baseado na Bíblia. Ele dedica a música aqui pro Vin Vanders e eu acho uma das letras mais bem construídas que o U2 já fez, que o Bono já fez. Gosto muito, essa música não tem tanto aquele impacto de hit, né, música pra tocar no rádio e tal, mas a próxima tem. Porque, cara, quando eu leio aqui Who's Gonna Ride Your Wild Horses? É impossível. É impossível não vir aqui na minha cabeça a voz do Bono cantando Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Cara, não dá, velho. Simplesmente não tem como. Essa música é maravilhosa, ela é grudenta, ela é bem feita, ela é bem tocada, bem executada, é bem tudo, tudo, tudo. Depois, ó, não me entendam mal. É uma música que eu só acho que não é tão memorável quanto as outras, embora seja muito bonita, que é So Cruel. Como ela não é tão memorável assim, eu não vou falar tanto dela. A próxima, The Fly, é uma música que criou o alter ego do Bono nessa turnê, que ele usava aquele oclão preto, esse oclão aqui, ó. E ele era a mosca, né. Como música, eu também não acho tão memorável, mas a gente lembra dessa história e ela já fica um pouco mais marcada. É uma boa música, e se diz, não tem música ruim. Só que por que será que essas duas, pra mim, são um pouco menos memoráveis? Mano, elas ficam entre Who's Gonna Ride Your Wild Horses e Mysterious Ways. Mysterious Ways tem um swing, um balanço ali, que também vai culminar naquele refrão maravilhoso, né, com It's Alright, It's Alright, It's Alright, She Moves. E no Mysterious Ways, o Bono tem uma entrega nesse vocal que, sinceramente, é apaixonante, cara. Eu acho o Bono um dos grandes vocalistas da história. Eu acho o The Edge, um guitarrista com um estilo único de tocar. Eu acho a cozinha, né, ali do Baixa Bateria, do Adam Clayton e do Larry Millen, extremamente competentes. O U2 é uma banda, cara, e tudo bem, eu entendo quem não gosta, mas é uma banda em que tudo, absolutamente tudo, se encaixa. Depois, novamente, na música Eu Falo o Nome vem o refrão, né, na verdade, assim, até esquisito, porque o nome é Trying To Throw Your Arms Around The World e ele fala isso no fim das estrofes pra depois culminar no I'm gonna run to you, run to you, run to you. Eu não falo, né, o nome da música não fala no refrão, mas, cara, vem muito, vem muito na minha cabeça esse negócio. Já encaminhando para os momentos finais aqui do disco, vem Ultra Violet, cujo subtítulo é Light My Way, E eu não sei, cara, eu acho essa música envolvente, de uma outra maneira, ela tem uma coisa um pouco etérea e que tem a ver, né, com essa ideia da luz ultravioleta aqui do título, mas eu prefiro a próxima. Acrobat, que também conta com uma entrega muito grande do bônus nos vocais e como não poderia deixar de ser pra um disco perfeito, o U2 fecha com uma música belíssima que é Love's Blindness. Claro, ela não é tão marcante quanto grandes sucessos do U2, mas, cara, eu acho maravilhosa e eu acho uma maneira tão bonita e tão bem pensada, sei lá, de fechar o disco e esse disco aqui não é aquele tipo de álbum que eu penso assim, putz, cara, o disco é tão bom que eu vou terminar de ouvir e quero ouvir de novo. Não, velho, é diferente. Eu gosto de terminar de ouvir e ficar meio que com o disco em mim, sabe, pensando, sentindo o poder dessas músicas que eu acabei de ouvir. Embora o U2 tenha lançado outros bons discos depois, não tantos, tá? Eu acho que é muito difícil tirar do pódio um Acton Baby como essa obra-prima da banda. Grande abraço.